Oh, 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 Olívio Senado Oh, 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 Olívio Senado Hoje, no assentamento, é 100 famílias, tem em torno de 400 pessoas no total. Foi no governo Olívio que nós conseguimos maiores recursos para a questão do frigorífico, da questão dos maquinários, para o plantio do arroz. A reforma agrária, na minha opinião, dá certo, porque hoje as pessoas que são assentadas, elas conseguem, além de produzir para si mesmas, elas produzem para alimentar as outras pessoas das cidades. Com a reforma agrária, o filho do pequeno agricultor vai se permanecer na terra. O Olívio Dutra é o cara que sempre priorizou a questão da reforma agrária no governo dele. Vai lá para o Senado para poder aprovar projetos em benefício da reforma agrária e tentar evoluir cada vez mais a questão da reforma agrária no Brasil. Conheça as propostas de Olívio para o Senado. Reforma agrária, financiamento, seguro agrícola, novas tecnologias. A luta dos trabalhadores do campo gerou grandes conquistas, mas é preciso avançar mais. Além de uma nova estrutura agrária, é necessário ir adiante com políticas sérias de apoio efetivo à produção. Isso significa financiamento, seguro agrícola, extensão rural, acesso a novas tecnologias de manejo do solo, escola, saúde e moradia digna no campo. Temos hoje em todo o país exemplos de que a reforma agrária dá certo. O livro devolveu a credibilidade à política do Rio Grande. Quando o governador teve uma atuação concreta para fortalecimento da nossa cooperativa, a COPASC se recuperou financeiramente em virtude do cooperar. O Livio Dutra é o nome forte para o Senado. Ele vai nos representar com qualidade, com honradez. Ele tanto é do povo como ele olha para o povo e não desconhece ninguém, né? Hoje eu até me surpreendi quando eu fui abraçar ele, que fazia tempo que eu não via ele, ele me chamar pelo nome. O Rio Grande e o Brasil precisam de olívio no Senado. A reforma agrária precisa avançar porque ainda há muita terra subaproveitada e muito agricultor sem terra querendo produzir. O Brasil precisa se desenvolver no campo e na cidade. Por isso, lutarei no Senado também pela reforma agrária e pela reforma urbana. E, por isso, lutarei no Senado. Bolívio Senado. Bolívio Senado.